A Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, me faço hoje bem acompanhado do meu amigo Daniel, sua esposa Luana, Isabela, sua mãe Tânia, vieram comigo lá do Rio de Janeiro, a gente tem parente aqui, na cidade, e usaram a paciência de me aturar de lá até aqui, e eu perturbando o juízo deles de lá até aqui. Você achou em Lucas 7? Diz assim ó, e depois de concluir todos estes discursos, para a audiência do povo, entrou em Cafarnão, e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente, e a morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando-lhe junto de Jesus, jogaram-lhe muito, dizendo, é digno, diga comigo, é digno, de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe os centuriões, os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te comode, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. É por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado sob o meu poder. E diga este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse a multidão que o seguia. Digo-vos, que nem ainda em Jael tem achado tanta fé. E voltando para a casa, os que foram enviados acharam são, o servo enfermo. Queridos, nesse texto, nós temos aqui duas pessoas centrais. A primeira, incomparável, que é o Senhor Jesus. Com seu poder, graça, sabedoria, autoridade. Sua presença marcante e inconfundível. E indelével na memória de quem presenciou. A segunda pessoa aqui, em destaque nesse texto, é o centurião. Centurião romano. Naquela época, Roma dominava Israel e todo o mundo de então. Um domínio que se estendia desde a Inglaterra, toda a Europa, Ásia Menor, hoje atual Turquia, Oriente, Israel, Oriente Médio, ali, Oriente Próximo, Norte da África. Era um domínio sem precedente. E Jael, para manter e avançar com seu domínio, eles tinham um exército muito bem organizado, muito bem dividido. E esse exército romano, era dividido por legiões, que comportavam, em média, aproximadamente, esse valor pode alterar, aproximadamente, 5 mil homens. E as legiões, por sua vez, se subdividiam em centúrias, que era um grupamento, um regimento, de até 100 soldados. E essas centúrias, eram lideradas, lideradas, comandadas, por um oficial romano, que recebia o título de centurião. Daí, o texto fala de centurião, centurião, centuriacém. Pois bem, os romanos mantinham algumas bases em lugares estratégicos. Em Israel, eles tinham algumas bases, que para eles, eram estratégicas. Tinha uma base romana em Cesaréia Marítima. Tinha uma base romana em Jerusalém, Fortaleza Antônia, por causa do governador. Tinha outra base em Cafarnaum. Por que tinha uma base em Cafarnaum? Porque em Cafarnaum, tinha uma alfândega, uma coletoria de impostos. Uma receita federal da época. Você lembra que Jesus, passando por Cafarnaum, encontrou Levi, Mateus, na coletoria, e o chamou. E Mateus largou tudo e foi seguir a Jesus. E onde tem dinheiro, tem que ter o quê? Segurança. Então, por isso, em Cafarnaum, tinha uma base romana. Daí, você abriu o texto, um dos motivos possíveis, de você abrir o texto, e você encontrar um centurião em Cafarnaum. Pois bem, esse centurião, por que ele vai atrás de Jesus? Ele tem um problema. Ele tem um servo, que ficou doente. Ele tem um servo, que ficou moribundo. Ele tem um servo, que ficou à beira da morte, doente, enfermo, à beira da morte. E ele estimava muito o seu servo. Ele amava muito o seu servo. E por conta disso, ele vai até Jesus. Ele ouve falar de Jesus. aquilo que ele ouviu, gerou fé no seu coração. E essa fé se revelou através de uma atitude, de trazer Jesus até a sua casa, para curar o seu servo. Então, ele tem uma ideia. Ele fala com os anciões. E os anciões, vão até Jesus, convencê-lo a ir na casa, desse servo. E os anciões chegam para Jesus, falam, quem é o centurião? E quando Jesus ouve a cerca do centurião, Jesus responde, eu irei, e lhe darei, saúde. Quando Jesus está no seu itinerário, no seu caminho, para a casa do centurião, no meio do caminho, Jesus é surpreendido, por uma outra delegação. Agora, não mais de anciões, agora de amigos do centurião. E essa delegação, chega para Jesus, que é a seguinte mensagem. Mestre, eu não sou digno, de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Tampouco eu, considerei-me digno, de ir ter falar contigo. Não. Veja, Mestre, eu sou um homem sujeito, a autoridade. E porque eu sou submisso, a autoridade, eu também recebi a autoridade. Eu falo para o meu servo, faz isso, e ele faz. Eu digo para o meu soldado, vai, e ele vai, vem, e ele vem. Ora, se eu sendo, falho, limitado, um simples centurião, falo, e aconteço, que dirá, falo, e acontece, que dirá, se o Senhor liberar uma palavra? Então, quer saber, Senhor, eu não preciso que o Senhor, dê mais um passo para frente. Eu não preciso que o Senhor, entre nem no meu quintal. Eu só preciso que o Senhor, daí de onde o Senhor está, libere uma palavra. O Senhor não precisa falar, duas vezes, o Senhor não precisa falar, três vezes, o Senhor não precisa falar, quatro vezes, o Senhor não precisa falar, cinco vezes, se o Senhor falar, uma vez, daí de onde o Senhor está, aqui na minha casa, o milagre, vai acontecer. Se o Senhor liberar uma palavra, daí de onde o Senhor está, daí mesmo, a Tua palavra é tão poderosa, que ela vai fazer efeito, dentro da minha casa. Jesus ouviu aquilo, ficou extasiado, maravilhado. Jesus disse, uau, nem já eu, eu vi uma fé, como a fé desse homem. que fé é essa? Por que que esse homem, deixou Jesus maravilhado, pastor Ares? Por algumas razões. Primeiro, porque aquele homem, ele entrou na dimensão de Deus, ele entrou na dimensão de Jesus. Qual é a dimensão de Jesus? A dimensão da palavra. Deus é o Deus da palavra, e quando ele disse, manda apenas uma palavra, ele saiu do mundo terreno, e entrou na dimensão que Deus opera. Por que pastor? Analisa comigo, Deus criou o mundo pela? Palavra. Como Deus sustenta o mundo? Pela palavra, Ebeus 1,3, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Como é que Deus salva o mundo? Pela palavra, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E qual o nome do filho de Deus? Palavra. Quando ele disse, manda uma palavra, Jesus entendeu, já entrou no meu nível. Já saiu da esfera terreno, e entrou na esfera divina. Agora veja, que Jesus deu uma palavra curiosa, acerca desse homem. Jesus disse assim, nem Israel, eu vi uma fé como a fé, desse homem. Veja, na Bíblia tem nível de fé, nenhuma fé, incredulidade. pouca fé, uma fé abaixo do esperado. Jesus olhou para Pedro, e disse assim, homem de pouca fé, uma fé abaixo do normal. Daí, alguém chamar Pedro, de homem bule, homem de porca fé. Jesus falou para o cego de Jericó, Jesus falou para o cego de Jericó, a tua fé te curou, ele não disse que era pouca, nem disse que era muito, ele disse a tua fé, uma fé no nível normal. mas Jesus olhou para a mulher cananeia, e disse assim, ó mulher, grande é a tua fé, uma fé acima do normal. Mas Jesus disse para esse homem, que ele não disse para ninguém, nos quatro evangelhos, nem Israel, eu vi uma fé, como a fé, desse homem. O que você e eu, nós precisamos entender, e lembrar, que Deus não se move, pelas nossas lágrimas. Ele até se importa com ela, mas só reage a nossa fé. Deus não, não reage a sua dor, Deus reage a sua fé. Deus se importa com as suas lágrimas, mas só reage a sua fé. Não importa para Deus, o que você faz, se o que você faz, não tiver fé envolvida, aquilo não tem o poder de mover Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, ora, sem fé, é impossível, agradar a Deus. Porque importa que aquele, que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que é galardoador daqueles, que o busca. Tiago 1, verso 6, diz, peça porém, com fé, sem duvidar. Pois o que duvida, é semelhante a onda do mar, agitada de uma parte para o outro, pelo vento. Jesus disse em Marcos 9, verso 23, se tu podes crer, tudo é possível, há o que crer. João 11, verso 40, Jesus falou para Marta, não te disse, que se creres, verás, a glória de Deus. Lucas 8, verso 50, Jesus disse para Jário, não temas, crer somente. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. é pela fé que os milagres acontecem, é pela fé que a porta se abre, é pela fé que o sobrenatural vem sobre a nossa vida, é pela fé que somos salvos, é pela fé que somos perdão, a fé que tem o poder de ativar o sobrenatural sobre a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, pretendo ser bem breve, eu, eu sempre admirei esse centurião, pela palavra que ele liberou, ele disse assim, Senhor, mande apenas uma palavra, olha que festa ordinária, quantos querem viver o mover proféticos de Deus na sua vida? Confesso que eu fiquei extasiado nesse ponto, porém, lendo esse texto com calma, em casa, uns dias, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, para observar, não apenas a declaração do homem, mas o que ele fez antes de declarar e após declarar. Por que pastor? Tudo que esse homem faz, é baseado na fé, quando ele diz, manda apenas uma palavra, é o ápice da fé dele, mas tudo que antecede isso, também é manifestação, de fé. Bom, você acha que esse homem tem alguma coisa para nos ensinar? Quem acha? Alguém que recebeu o elogio de Jesus, dizendo, nem Jael, eu vi uma fé, como a tua. Será que a fé desse centurião tem alguma coisa para ensinar a minha? Você? Quem acha que tem? Levanta a sua mão. Então, olha para quem está do teu lado e diz assim, vamos aprender, só um pouquinho, com a fé, de um homem, que deixou, o filho de Deus, maravilhado. O que que podemos aprender aqui? Primeira coisa, ele reconheceu que tinha um problema, aí você vai olhar para mim e vai falar, pô, já começou a se contradizer, fé e problema são coisas distintas, não. O que que esse homem fez? Ele reconheceu que o servo dele estava, doente, enfermo. Ao contrário do que, boa parte das vezes nós pensamos, nós achamos o seguinte, se eu reconhecer que eu tenho um problema, então eu não tenho fé. Se eu reconhecer que eu tenho uma dificuldade, então é porque eu não tenho fé. Se eu reconhecer que essa situação é difícil, então eu não tenho fé. Nada disso. Reconhecer um problema não é falta de fé, reconhecer um problema é sabedoria. A fé não anula a realidade. Você reconhecer que está doente não é falta de fé. Você reconhecer uma crise não é falta de fé. Você reconhecer que algo é maior do que você não é falta de fé. O grande rei Josafá orando em 2 Cronicas capítulo 20 disse para Deus, Senhor, não há força em nós quanto essa grande multidão e nem sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão em ti. A fé não anula a realidade. A fé não anula a situação. O que a fé faz? A fé, o fato de você reconhecer que está doente não é falta de fé. O que a fé faz é fazer você reconhecer o Deus que cura todas as enfermidades. Reconhecer uma crise financeira não é falta de fé. O que a fé faz é fazer você pôr a tua confiança no Jeová Jireia, aquele que pode prover para você. A fé, ela não nega a luta. O que ela faz é não deixar você abaixar a guarda. A fé não nega a dificuldade. O que ela faz é fazer você levantar a cabeça, estufar o feito e acreditar que aquele que está com você é maior do que aquilo que está à tua frente, é maior do que aquilo que você está enfrentando. Veja, ele reconhece um problema. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem acredita que Jesus é o Salvador? Levanta sua mão. Então olha só que coisa interessante. Para você ser salvo, você tem que reconhecer um problema. Porque você só pode ser salvo se você reconhecer que é pecador. Então você crê que você é pecador para crer que Jesus é o teu Salvador. Então você reconhece um problema e reconhece o solucionador dele. Primeira coisa que eu aprendo que esse homem é essa. Eu quero viver coisas extraordinárias. Eu preciso reconhecer minha realidade. Eu preciso reconhecer meus problemas enquanto eles são sementes. Antes que eles se enraíssem, se tornem árvores que eu não tenho capacidade de lidar com elas. Negar a realidade não vai te ajudar em nada. Segunda coisa que eu aprendo que esse texto está aqui, bem patente. O texto diz, ouvindo falar de Jesus. Segunda coisa, tudo na vida desse homem mudou a partir daquilo que ele ouviu. Tudo na vida desse homem mudou a partir daquilo que ele ouviu. A minha vida e a tua vida é influenciada a partir daquilo que nós escutamos, ouvimos. Sabe, eu fico pensando, se alguém tivesse chegado para esse homem e dito assim, Ih, como é que está o servo? Ih, rapaz, está mal. Piorou, piorou. Como é que está? Saiu da enfermaria, foi para o CTI. Tu já contratou assistência funeral? Você já comprou o caixão? Já mandou notícia para a família? Mas foi isso que esse homem deu ouvido? Não. Para o que ele deu ouvido? De alguém que chegou para ele e disse assim, como é que está o servo? Ah, está mal. Eu conheço um homem em Nazaré que pode resolver esse problema. Eu conheço alguém que curou cego, abriu o ouvido do surdo, purificou leprosos, levantou paralíticos. Ele ouviu falar acerca de Jesus e aquilo que ele ouviu acerca de Jesus cruciféu o coração dele. Então a pergunta é, para quem que você dá ouvido? Dez homens incrédulos fizeram mais de um milhão de pessoas morrerem no deserto. Sabe qual o problema do incrédulo? Por que você não pode dar ouvido a ele? O problema não é apenas porque ele não crê. O problema é que ele não crê e não deixa você crer. Ele não vai e não deixa você ir. Ele não faz e não deixa você fazer. Ele não entra e não deixa você entrar. Ele não realiza nada e não deixa você realizar. Mas a Bíblia fala de uma menina que estava fora da sua casa, levada como escrava e disse para sua senhora. Se o mesmo senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A mulher acreditou, falou para o marido que é o general Namã. Namã acreditou. Falou para o rei, o rei também acreditou. Mandou embaixadores para Jael, mas o rei de Jael não acreditou. Mas o profeta Eliseu disse, deixa ele vir e ele saberá que há profeta em Jael. Mas eu quero destacar que uma menina com sua palavra movimentou dois reinos. Que tipo de voz você está ouvindo? A voz que faz você crer ou a voz que faz você duvidar? A voz que te impulsiona ou a voz que faz você retroceder? Escute uma coisa e amplie seu coração e a sua mente para o que eu vou dizer para você. Escute isso aqui. A tua vida está sendo determinada pela voz que você tanto escuta. Por que pastor? Escute, o lugar onde você está determina o que você ouve. O que você ouve determina o que você acredita. O que você acredita determina o que você faz. O que você faz cria teu hábito. Teu hábito moda teu caráter. Teu caráter define teu futuro. Então se você não gosta do futuro que está se desenhando para você, você precisa mudar teu caráter. Mas você só consegue mudar seu caráter se você mudar o teu hábito. Porque você é o resultado daquilo que você faz todo dia. Mas você só muda teu hábito se você mudar suas atitudes. E você só consegue mudar suas atitudes se você mudar suas crenças, porque você é movido por crenças e valores. E você só muda a sua crença se você mudar o que você escuta. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo. Mas você só muda o que você escuta se você mudar os lugares que você frequenta. É por isso que o homem está na casa de Deus. Nem todo dia eu entro pelas portas da casa de Deus alegre. Mas não teve um dia que eu saí daqui da casa de Deus desanimado. Porque Deus trouxe uma palavra que encheu meu coração. Deus trouxe uma palavra que dirigiu a minha vida. Deus trouxe uma palavra que mudou a minha história. 2022. Para quem você vai dar ouvido? Agora observe um detalhe. O versículo de número 1. Você está com a Bíblia aberta? Olha o versículo de número 1. Olha o versículo de número 1. Diz assim, ó. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo. Entrou em? Entrou em? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Primeira pergunta. Depois de concluir todos esses discursos. Primeira pergunta. Quem concluiu o discurso? Jesus. Segunda pergunta. Que discurso foi esse? Sermão do monte. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Como é que Jesus termina o sermão do monte? Como é que ele termina o sermão do monte? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e... Pratica. Vou comparar o homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Rocha. Desceu a chuva. Correram os rios. Sopraram os ventos. Combateram contra aquela casa. E ela não caiu porque estava edificada aonde? Na rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não... Pratica. Assemelha a Loeia. O homem insensato. Louco. Imprudente. Que edificou a sua casa sobre a... Areia. Desceu a chuva. Correram os rios. Sopraram os ventos. Combateram contra aquela casa. E ela... Caiu. Porque estava edificada aonde? Observe. Rio. Chuva que desce. Rio que corre. Vento que sopra. Sobre a casa que está na rocha. Sobre a casa que está na areia. Moral da história. Ora, o que faz uma casa cair e outra ficar de pé, não é determinado pelo problema. Porque os problemas são iguais. O que define uma pessoa cair ou ficar de pé, não são os problemas que elas enfrentam. Jesus está me mostrando que os problemas são os mesmos. Chuva que desce. Rio que corre. Vento que sobra. Não são os problemas que definem a queda das pessoas. O que Jesus está dizendo é o quê? A base. E qual é a base? A palavra. E ele está dizendo, quem ouve a minha palavra aí? Pratica. Mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que você está pregando tudo? Quando ele termina o discurso do sermão do monte, ele entra em Cafarnaum. Quando ele entra em Cafarnaum, os mensageiros do centurião vão até ele. Pergunta que eu te faço. Quando ele ensinou, Mateus 5, bem-aventurados, limpos de coração, bem-aventurados, pacificadores. E vai por aí afora, entra no teu quarto, fecha tua porta, ora teu pai, te vem secar. Quando você desmola e vai, 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 Mateus 5, Mateus 6, Mateus 6. Quando ele prega esses três sermão, quantas curas ele fez? Nenhuma. Quando ele termina de pregar, um homem que nem lá estava, ouviu e praticou. E recebeu milagre na casa. O que a Bíblia está me mostrando, mas entre ali, o que muda a minha vida não é apenas o que eu ouço, mas o que eu estou fazendo a partir daquilo que eu ouvi. Sabe, meu irmão, a questão não é o quanto você ouve, a questão é o que você está fazendo também, a partir daquilo que Deus tem falado com você. Deixa eu dizer uma coisa para você, um dia eu estava em casa, olhei minha pilha de livro. Mas tem tempo, eu olhei para a minha pilha de livro e disse, para que que está me servindo esses livros? Eu estou lendo, não está me ajudando em nada. Mas quando eu fiz essa indagação, brotou uma resposta no meu interior. Aquelas que vêm do Espírito rasgando de dentro para fora. E a resposta foi, quanto de tudo que você leu, você pôs em prática? Deixa eu dizer uma coisa para você, que dia é hoje, número 19, onde foi? 18, começou ontem, ok? Você ouviu uma palavra, hoje você vai ouvir outra, amanhã você vai ouvir outra, e você vai ouvir outra. Fora esse evento tão poderoso que tem aqui, eu sei que essa igreja é uma igreja de palavra, uma igreja de instrução. A questão não é quanto você tem ouvido, a questão é o que você tem feito com aquilo que você ouviu. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se engane, você pode ouvir quantos pregadores você quiser. Do fogo, sem fogo, ungido, sem unção, de conhecimento, sem conhecimento, com sabedoria, sem sabedoria. Nenhum deles tem poder de mudar a tua vida, somente a palavra que eles pregam. Somente a palavra que eles pregam, e a palavra que eles pregam, só tem o poder de mudar a tua vida, quando você a põe em prática. Sabe, de vez em quando Deus nos usa assim, com uma palavra profética, direta e tal, mas discute uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanta coisa você já ouviu de Deus em 2021? Quantas palavras Deus já liberou para você? Quantas coisas Deus já falou ao teu coração? A questão não é o novo que Deus já falou, que Deus vai falar. É o velho que Ele já falou e você precisa praticar. Ah, eu queria só um para dar uma glória a Deus comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Certa, feita? O homem veio para Jesus e disse assim, Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus falou assim, vai lá e mostra-se ao sacerdote. A pergunta que eu te faço é, Jesus tinha poder para curá-lo ali? Tinha. Mas Jesus falou assim, vai lá falar com o sacerdote. E quando ele foi, a Bíblia diz que enquanto eles iam, era mais de um, enquanto eles iam, o texto diz que eles foram curados no caminho. Quando eles o quê? Iam, obedecendo a ordem, obedecendo a palavra. Tem coisa que você ouve no culto que não faz efeito na tua vida. Só faz efeito quando você vai e começa a pôr em prática. O poder profético daquela palavra começa a se materializar a partir da tua atitude. Deixa eu liberar uma palavra para você. Deus está esperando você fazer o que você pode, para Ele fazer por você o que você não pode. Deus está esperando você pôr coisas em prática, para Ele começar a mudar a tua vida. Pequenas atitudes darão um sobrenatural sobre a tua vida. Você está comigo nessa palavra? Pequenas atitudes. Veja, Ele agiu. Agora escute, eu me amarro nesse homem, eu me amarro nesse centurião. A pergunta aqui é, a questão aqui é, ele sabia que Jesus curava? Sabia, porque Ele ouviu falar. Mas Ele vai até Jesus diretamente? Não. O que Ele fez? Ele mandou hoje, anciões, oficiais, obrigado, anciões do povo. Líderes e depois manda os amigos. Ora, se Ele sabia que Jesus resolveu o problema, por que Ele não foi direto até Ele? Diga comigo, uma fé estratégica? Se esse homem tivesse ido direto até Jesus, eu te dou alguns motivos pelos quais Ele não seria atendido. Vamos lá? Pastor? Se Ele fosse direto até Jesus, possivelmente Ele não seria atendido? Não. Vou te dar alguns motivos. Número um, a multidão. Chegar até Jesus era uma coisa difícil, não era fácil. Tinha sempre uma multidão. Na multiplicação dos pães e dos peixes, são 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então você pode botar por baixo aí 15 mil pessoas. Por baixo, 15 mil pessoas. Romper essa multidão era difícil. Você lembra a dificuldade que teve Ezaquiel? Você lembra a dificuldade que teve a mulher do fluxo de sangue? Não era fácil. Segundo motivo. Segundo motivo. Esse homem, ele era o quê? Qual era a nacionalidade dele? Qual era a nacionalidade dele? Romana. Quem dominava Israel naquela época? Roma. Quem é que ajuda o inimigo? A ordem, a ordem era assim. Falava com os apóstolos para chegar até Jesus. Falava-se com os apóstolos para chegar até Jesus. Essa era a ordem. Só que você acha que os apóstolos iam ajudar esse homem? Aí você vai me dizer assim. Não, os apóstolos eram bonzinhos. Vou te mostrar o quão bonzinhos eles eram. Trouxeram umas crianças para serem abençoadas por Jesus. Eles embarreiraram. Aí Jesus disse assim, ó. Deixar e ver meus pequeninos, não os impensais dos tais ao reino dos céus. Meu irmão, se os caras embarreiravam a criança. Vou te dar um outro exemplo. Jesus queria entrar em Samaria. Os samaritanos não receberam. Tiago e João, os filhos do trovão. Não é à toa que eles tinham esse apelido. Senhor, quer que a gente ora para descer fogo do céu e consumir eles? Eles eram maneiros. Vou te dar mais um dos apóstolos. Vou te dar mais uma dos apóstolos. Eles viram o homem pregar e expulsar demônio. Mas não andava com Jesus, não andava com ele. Aí eles chegaram para Jesus e disseram. Senhor, nós vimos o homem que pregava e expulsava demônio em teu nome. Mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus olhou e falou assim, por que vocês proibiram ele? Quem é por nós não é contra nós. Você acha que essa briga de denominação surgiu hoje? Já tinha lá. Eles olharam e disseram o seguinte, a placa da tua denominação não é igual a minha não. Tu não pode pregar. Terceiro, ele era inimigo, né? Dentro dos apóstolos tinha um apóstolo chamado Simão Zelote. Zelote era um grupo político que lutava pela libertação de Israel do domínio romano. Estava lá no grupo de apóstolos. Outro, Jesus tinha uma prioridade ministerial. E na prioridade ministerial de Jesus ele disse certa feita, Não entre no caminho dos gentis nem a aldeia de Samaritano. E de antes ovelhas perdidas da casa de Israel ou de meu pai. Agora olha o seguinte, As ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que coisa, Esse homem, ele não é ovelha perdida de Israel, porque ele não é judeu. É por isso que quando a mulher cai na neve, vem gritando atrás de Jesus, Para receber a cura da sua filha que está endemoniada, Ela vem gritando, o que Jesus faz? Nem responde. E ela insiste, vai gritando. Se a joelha é diante dele, Senhor, socorre, minha filha está endemoniada. Olha a resposta de Jesus, Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos. O que ele estava dizendo para ela? Não é tua vez, a vez agora é dos judeus. Você tem que entrar na filha e esperar resolver o problema deles, Que são judeus, para resolver o teu que a gente ia. João 1, verso 12, Veio para o que eram seus, Mas os seus não receberam. Diga comigo, mas aquele homem, Não diga mais forte, diga assim, mas aquele homem, Ele tinha fé, Mas não era religioso, Ele era estratégico. Pastor, antes você quer chegar com isso, Veja, Qual era o sermão que eu disse que Jesus estava pregando? Sermão do monte, E Jesus tinha dito do sermão do monte, Que ele não veio para abrogar a lei, Mas ele veio para cumprir, Ele disse, é mais fácil passar o céu e a terra, Do que cair um tio da lei, E na lei dizia o seguinte, Que você tinha que se curvar diante da face do ancião, Você tinha que respeitar quem tinha cabelo branco, Idoso, Quem que ele mandou falar com Jesus? Os anciões, Jesus estava preso na sua própria palavra, Porque ele disse que veio cumprir a lei, E a lei mandava honrar os anciões, E ele mandou os anciões, O que é isso, Horace? Quando eu li esse texto, O Espírito Santo me trouxe um ensinamento, E o ensinamento foi, Se ajeita aí na cadeira para você receber, O Espírito Santo me trouxe um ensinamento, Que tem mudado a minha vida, Eu acredito que vai mudar o teu, O Espírito Santo me ensinou a seguinte coisa, Às vezes, Você perde bênção, Não por falta de fé, Mas por falta de estratégia, Eu senti que, O download não baixou a internet, Cortou aí, Eu vou aplicar a mensagem, Você vai entender, Tem coisa que você precisa de fé, Porque sem fé é impossível agradar a Deus, Mas a tua fé, Não anula a inteligência que Deus te deu, Elas percorrem caminho diferente, Para o mesmo objetivo, Porque a tua inteligência, Trabalha com a razão, A fé trabalha com o sobrenatural, Só que elas trabalham com o fim comum, Agora escute isso aqui, Eu vou te mostrar na Bíblia, A mulher do fluxo de sangue, Ela tinha fé assim ou não? Tinha, Ela disse, Então somente eu tocar, Serei curada, Se eu tocar, Eu serei curado, E se a fé assim ou não? É, Mas quando ela foi com a fé, Para tocar, O que que tinha? A multidão, Uma barreira, E onde ela tocou em Jesus? Na orla das vestes, O que que é a orla? A parte de baixo da roupa, Enquanto todo mundo vinha por cima, Ela foi estratégica, Tocou por baixo, Que é um outro exemplo da Bíblia, Zaqueu, Ele queria ver quem era, Jesus, Ele queria ver quem era, Jesus, Queria ver, Mas quando ele tomou essa atitude, Não dá, Porque tinha uma grande multidão, Ele era pequeno, E ele vai atrás da multidão, Não consegue, De repente ele para e pensa, Opa, Conjectura minha, Se eu continuar aqui atrás dessa multidão, Eu não vou arrumar nada, Porque ela é grande, Eu sou pequeno, Ele para, Dá uma olhada, Vê uma árvore, Observa, Observa que o caminho, Tem que passar debaixo da árvore, E Jesus é obrigado a passar por aquele caminho, O que que ele faz? Ele para e pensa, Se eu ficar aqui, Seguindo essa multidão, E imitando o que todo mundo está fazendo, Eu não vou arrumar nada, Deixa eu fazer o que ninguém está fazendo, Para eu receber o que ninguém está recebendo, Então ele corre, Sobe na árvore, Enquanto a multidão, Estão empurrando o outro, Tentando ver Jesus, Ele está parado, De camarote, Em cima da árvore, Esperando Jesus passar, E quando Jesus passa, Ele para, Olha para cima e diz, Zaqueu, Desce de peça, Porque hoje me convém, Pousar, Em tua casa, Estratégia, Estratégia, Sabe irmão, Muitas bênçãos, Que o Espírito Santo, Quer liberar na nossa vida, Em 2022, Passa por, Estratégia, Você precisa ter o time certo, Para falar com a pessoa certa, Na hora certa, Com a palavra certa, Uma estratégia, No negócio, Mas o jeito certo, De você, Vai lá com essa pessoa, Pode mudar tudo, Não adianta você dizer, Apenas eu crie, Jogar tudo na conta de Deus, Deus vai dizer, Você tem cabeça, Tem cérebro, Estratégia, Ó, Deixa eu dizer uma coisa para você, Tempo atrás, Minha esposa chegou em casa, Com açúcar, E eu estava na varanda, Sentado, Ela que me amou, Que eu comprei para nós, O que tem aí? Ela com o açucareiro da mão, Diz assim, Açúcar demerara, Falei, Demerara? Ela disse, É, Ela disse, É mais caro, Mas é melhor para a saúde, Falei, Ah, Tá bom, Pois bem, Eu falei, Deixa eu dar uma olhada, Ela me mostrou, Falei, Isso aqui é a demerara? Ela disse, É, Eu falei, Não, Isso não é a demerara, Eu conheço isso, Isso se chama açúcar cristal, Quando eu era pequeno, Minha mãe me mandava no mercado, E esse açúcar era o mais barato, Tinha uns pacotão, Não sei aqui em Minas, Mas lá no Rio, De dois quilos, Amarelo, Grosso, E a gente não gostava, Gostava do branco, Era refinado, Mal sabia que estava cheio de aditivo químico, E tinha lá, O cristal, Amarelo, Grosso, Que ficava de lado, Toda a casa de pobre lá no Rio, Como a minha tinha, E era o mais barato, O que que os camaradas fizeram? Pegaram o mesmo açúcar, Trocaram o nome, E disseram, É demerara, E agora você paga o dobro ou o triplo, Tem coisa, Que você não precisa mudar o que você faz, Às vezes só mudar o nome, Já resolve a tua vida, Eu lembro, Que quando a gente ia comer, Minha mãe comprava um troço, Mandava a gente comprar um troço, Chamado bucho, Quem aqui já comeu bucho? Levanta a mão, Aquilo ali tinha que ter um outro nome, Prova, Prova, Não, Troço ruim, Eu, Não sei se você já contei, Isso aqui eu venho de uma família muito simples no Rio, E, Minha mãe comprava aquilo de vez em quando, Eu não gostava daquilo, Que aquilo tu machigava, 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 Aquilo não dissolvia, Falei, Que demônio é isso, E criança tem preguiça para machigar as coisas, Falei, Que prova, Aí eu cresci, Fui comprar no mercado, Você cresce, Muda, Muda a cabeça, Muda tudo, Tem bucho aí, Não, Tem, Eu procurei, Não achei, Não é bucho não, É dobradinho, Tá ali, Fui ver o preço, Quase cair para trás, Falei, Isso está custando isso, Tá, Os caras só trocaram o nome, Aumentaram o preço, E todo mundo paga, Uma ideia de Deus, Muda a tua vida, Uma sacada, Pode fazer de você um milionário, Você já observou, Que os cantores antigamente, Naquela época era moleque, Na época de juventude, A gente tinha que comprar CD para ensaiar, As igrejas antigamente era assim, Aí, Música é tal, Eu era ali de jovem, Naquela época uma dureza terrível, Para comprar o playback, E aí, Comprar o CD, Qual música vai cantar? Essa aqui, Porque as meninas querem solar, A música que a gente queria, O CD tinha 10, Mas só prestava uma música, As outras, Não servia para a gente cantar, Aí, Entendi, Quantas músicas tinha no CD? 10, Por que que ele vendia aquele CD? Por causa de uma que estourou, Deus não precisa te dar 10 músicas, Para você explodir, Com uma, Ele muda a tua história, Qual a estratégia que você precisa ter, Para a sua vida mudar em 2022? Sacode-se crente, Que está do teu lado, E diz assim, Isso, Já valia, Você pagar meu rodízio, No final do culto, Escute, Quem que ele mandou falar com Jesus? Quem que ele mandou falar com Jesus? Os anciões, Depois ele mandou quem? Os amigos, Olha para mim, Ele mandou quem? Os anciões, Ó, Ele era o que? Romano, Mas ele se relacionou com quem? Judeus, Ele era militar, Mas se relacionou com religiosos, Ele era novo, Se relacionou com os mais velhos, O que é isso? Uma fé, Que não despreza as pessoas, Se ele não tivesse construído, Relacionamentos com aqueles anciões, Quem que iria falar dele para Jesus? Ele se relacionou com gente diferente dele, Deixa eu te lembrar de uma coisa, As mesmas pessoas te levam para os mesmos lugares, As mesmas conversas, As mesmas ideias, Se você quer lugares diferentes, Ideias novas, Você precisa se relacionar com quem é diferente de você, E o milagre só aconteceu na vida dele, Porque ele se relacionou com quem era diferente dele, Sabe qual é o meu problema? Talvez aqui em Muriaé não tenha isso, Mas isso tem muito lá no Rio, Principalmente lá em Duque de Caxia, Lá onde Daniel mora, Estou mexendo com o meu amigo, Escute, É que nós dizemos o seguinte, É eu e Deus, Eu sozinho, Eu e Jeová, Quando nem Deus é sozinho, Porque ele é um, Quanto é essência e trino, Quantas pessoas, Além do mais, Deus gosta tanto de ser humano, Que quando ele quer te abençoar, Ele usa um ser humano, Deus pode mandar anjo para te abençoar, Mas na maioria das vezes, Ele vai mandar um anjo sem asa, Para te abençoar, Não com asa, E quer saber de uma verdade? Deus usa tanto ser humano, Para nos abençoar, Que quando ele quer nos salvar, Ele não virou anjo, Ele virou homem, Ele virou ser humano, Deixa eu dizer algo para você, Eu sei que você sabe, Vou chover no molhado, Quando Deus quer te proteger, Ele tira alguém da tua vida, Quando Deus quer te abençoar, Ele traz alguém para a tua vida, Eu quero declarar, Que em 2022, Deus vai trazer as conexões, Certa para a tua vida, Deus vai trazer, As pessoas certas, Para o teu negócio, Deus vai trazer, Os relacionamentos certos, Para o teu ministério, Pessoas que vão, Ser ponte para você viver, O que Deus tem para a tua vida, Deixa eu dizer aqui, Uma coisa interessante, Marcos, Capítulo 2, João, Capítulo 5, Tem dois paralíticos, Cada texto, João capítulo 5, Tem um paralítico, Marcos capítulo 2, Tem outro paralítico, E João capítulo 5, Jesus chega para o paralítico, E diz assim, Você quer ficar curado? O que ele disse? Ele estava lá, 38 anos, O que o paralítico, João 5 disse? Eu não tenho, Ninguém, Ele estava lá, 38 anos, Mas em Marcos capítulo 2, Tem outro paralítico, Que foi conduzido, Por quatro amigos, Até Jesus, Para um, Ele esperava, O movimento das águas, Porque quando você, Rejeita pessoas, Você depende de coisas, Inanimadas, Para te ajudar, Mas o outro, Tem quatro amigos, Que o levam, Até, Jesus, Você tem pelo menos, Quatro pessoas, Que trabalham, Para você se dar bem? Você tem pelo menos, Quatro pessoas, Que te empurra, Para o lugar do milagre? Você tem pelo menos, Quatro pessoas, Que abrem portas, Para você? Agora escute, Quando os amigos, Desceram paralítico, Pelo telhado, O texto diz assim, Vendo leis a, Vendo leis a, Olha o complemento, Leis plural, Vendo, Leis, Plural, Não foi a fé, Do paralítico, Que fez Jesus, Perdoá-lo, E curá-lo, Foi a fé, Dos amigos dele, Tem coisa, Que acontece na minha vida, Que não tem nada a ver comigo, É a fé, Dos meus amigos, Que estão orando por mim, É a fé, Dos meus amigos, Que estão intercedendo por mim, É a fé, Dos meus amigos, Que estão clamando por mim, Tem coisa, Que está acontecendo com você, E você acha, Que é por causa de você, Mas não tem nada a ver com você, É a fé, 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 Segundo reis capítulo 4, Tem uma mulher, E ela foi atrás do profeta Eliseu, Porque o seu marido morreu, Ficou uma dívida, Os credores vieram para buscar os filhos, Para pagamento da dívida, E ela chegou para o profeta, E disse assim, Profeta, Eu preciso que você resolva meu problema, Meu marido morreu, Tem um problema aqui para resolver, Não tem dinheiro, O profeta disse, Tá bom, Tua serva não tem senão, Uma botija de? Azeite, O profeta disse assim, Tá bom, Faz o seguinte, Vai, Peça vasilhas emprestadas, E não? Poucas, Entra na tua casa, No teu quarto, Fecha a porta, Deita azeite, Você e teu filho, Ela foi, Pediu vasilha emprestada, Entrou, Pegou a botija de azeite que tinha, E foi, Enchendo, E o azeite foi, Multiplicando, E o texto diz, Com o azeite, Quando acabou, As vasilhas, Os potes, O azeite, Parou, Parou, A gente às vezes fala, Acabou, Mas não, O texto diz, Parou, Por que parou? Porque, Porque, Você nunca limita, O poder de Deus, Se tivesse mais azeite, Ia continuar sendo, O tamanho do milagre, Não depende de Deus, O tamanho do milagre, Às vezes, Depende de você, O azeite, O azeite, Parou, Então, Olha só, A mulher recebeu o milagre, Por causa de que? Da fé, Porque ela foi atrás do profeta, E fez o que o profeta falou, Mas o tamanho do milagre, Não dependeu da fé, Dependeu da quantidade, De relacionamento, Que ela tinha, Para pedir vasilhas emprestadas, A pergunta aqui é, Se o teu milagre, Depender, Dos teus relacionamentos, Ele vai ser grande, Ou vai ser pequeno? Se aquela mulher fosse chata, Ranzinza, Nariz em pé, Quem é que emprestava a zilha para ela? É, Tu passa aqui, Não fala com ninguém, Agora que a vasilha é emprestada, Se vira, Uma frase do meu amigo, Pastor Alfredo, Pessoas que dizem, Eu cheguei aqui sozinha, Das duas uma, Ou é o maior ingrato, Que já pisou nessa terra, Ou é o maior mentiroso, Que já existe, E não chegou a lugar nenhum, Porque todo mundo, Que chega a algum lugar, Chegou porque Deus botou, Uma outra pessoa para ajudá-la, Uma fé, Que não despreza, As pessoas, Eu disse, Repito, Meu desejo, É que nesse ano, Deus afaste da sua vida, As pessoas erradas, Mas que nesse ano, Deus traga para a sua vida, As pessoas certas, E que você, Seja a bênção, Na vida de muita gente, Que você, Seja a bênção, Na vida de muitas pessoas, Você pega essa palavra, Em nome de Jesus, Para eu terminar, Os anciãos chegaram, E disseram assim, Senhor, Olha só, Está no texto, Ele é digno, De que lhe concedas, Isso, Diga assim, Ele é digno, De que lhe concedas, Isto, Mas, Eu sei que o senhor, É fera de Bíblia, Quem é que pode chegar, Para o filho de Deus, E dizer assim, Fulano é digno, De que o senhor, Faça isso na vida dele, Quem é que pode chegar, Para Deus e dizer assim, Beltrano é digno, De que o senhor, Faça isso na vida dele, Pois bem, Foi o que os anciãos fizeram, E qual foi o fundamento, Da petição deles, Qual foi a base, Porque ele, Ama a nossa nação, E ele mesmo, Nos edificou a, Sinagoga, Olha aqui para mim, Ele ama a nossa nação, Ele mesmo nos edificou a, Sinagoga, Primeira coisa, Ele ama a nossa, Nação, O centurião não sabia, Mas tinha uma benção, Por causa dessa atitude dele, Deus tinha dito para Abraão, Abençoarei os que te abençoarem, Amaldiçoarei os que te, Amaldiçoarem, E Jesus é Deus, Como Deus foi ele, Que disse aquilo para Abraão, Abençoarei os que te abençoarem, Estava diante, Do centurião, O próprio Deus, Encarnado, Que tinha dito para Abraão, Abençoarei, Os que te abençoarem, Ele estava abençoando, A nação de Israel, Amando a nação de Israel, Então tinha uma benção, Para a vida dele, Segundo, Ele mesmo, Nos edificou a, Sinagoga, O que era a sinagoga, Um lugar que o judeu, Se reunia para estudar o que, A palavra, A Torá, Agora, A pergunta é, Um lugar que o judeu, Se reunia para ensinar a palavra, É um lugar de ensino, De conhecimento, Quem que mandou o centurião, Construir a sinagoga? Ninguém, O dinheiro era de quem? Dele, Ele podia fazer o que, Com aquele dinheiro? Hã? Podia ir para a praia, Podia ou não podia? Podia, Ele poderia com aquele dinheiro, Fazer o que? Reformar a casa, Poderia ou não poderia? Poderia, Poderia, Ele poderia com aquele dinheiro, Fazer o que? Comprar objetos, Joias, Ouro, Dar dinheiro para a mulher dele, Mas o que ele fez com o dinheiro dele? Investiu no ensino da palavra, Qual é a cidade que nós estamos falando? Cafarnaum, Quando Jesus sai de Nazaré, Ele vai morar em Cafarnaum, E o texto diz, Que ele ia para a sinagoga, Como seu costume, Estava, Jesus ia para a sinagoga, Como menino, Para aprender, E também para ensinar a palavra, Então só tinha lugar, Para Jesus aprender e ensinar, Porque esse homem tinha construído, Quando Jesus cura aquele homem, Da mão mirrada, Na sinagoga, Só teve um ambiente, Para aquele homem ser curado, Por quê? Por quê? Porque esse centurião, Tinha investido, Na sinagoga, Se ajeita aí, Para a gente terminar, Quando os anciãos, Por que que eu disse para você, Que a minha visão desse homem, Mudou quando eu comecei a estudar o texto, Com calma, Quando ele diz assim, Senhor, Manda apenas uma palavra, E meu servo será curado, Nós achamos que foi aí, Que Jesus decidiu curá-lo, Não, Ah, Quando ele diz isso, Só mudou o jeito, Que Jesus ia fazer, Jesus ia curar presencialmente, Por causa da declaração de fé, Jesus falou, Já que você manifestou essa fé, Vou mudar, No teu caso, Vou curar a distância, Mas Jesus já tinha decidido curar o servo dele, Antes dele pedir para Jesus dar uma palavra, Quando os anciãos disseram, Ele ama a nossa nação, E nos edificou a sinagoga, Jesus diz, Eu irei, E lhe darei, Saúde, O que que é isso pastor? Tem coisa, Que antes de Deus, Ouvir o que você fala, Ele vê o que você fez pelo reino dele, Antes do homem dizer, Manda uma palavra, Jesus ouviu, Acerca daquilo que ele tinha semeado, Quantas pessoas foram curadas, Por Jesus na sinagoga, Porque aquele homem tinha construído a sinagoga, Quantas pessoas tiveram a vida transformada, Por causa da semente daquele homem, Deixa eu liberar uma palavra profética, Sobre a tua vida, Você lembra do que você ofertou no passado? Possivelmente não, Você lembra das tuas sementes, De ofertas especiais, Aqui nessa igreja, Possivelmente você não se lembra de tudo, Mas eu vim aqui como boca de Deus, Dizer a você, Que Deus não se esqueceu de nenhuma, E por causa da tua semente, Que está clamando do reino, Tem um milagre, Liberado, Sobre a tua vida, Sobre a tua casa, Sobre a tua família, Sobre a tua vida, Sobre a tua casa, Sobre a tua família, Um milagre liberado, Por causa da tua semente, Quando você trabalha no reino, Quando você está vazando, O que ninguém está vendo, Às vezes ninguém vê, Às vezes ninguém assiste, O que você está fazendo, O que você está fazendo pelo reino, Cuidando de uma criança, Cuidando de um setor da igreja, Voluntário, E alguém está olhando para você, Está dizendo, Está perdendo o tempo, Mas Deus me manda te dizer, Na autoridade da palavra, É o seguinte, Ei meu filho, Tem recompensa, Tem recompensa, Para a tua vida, Você não fez para homens, Você fez para Deus, Os homens podem até esquecer, Eu sou homem, Eu esqueço, Dos bens que fazem a mim, Mas o Deus, Para quem você fez, O Deus, A quem você serve, Não se esqueceu, De nenhuma semente, Tua plantada no reino, E a declaração de Jesus, Eu quero terminar, Declarando ela sobre a tua vida, Que seja profética, Eu irei, E lhe darei saúde, 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 Que o Senhor visite, A área da tua vida, De maior necessidade, Que haja saúde, Sobre a tua casa, Que haja prosperidade, Sobre a tua vida, Que haja o sobrenato, De Deus, Sobre você, Que os céus, Te surpreendam, Você crê essa palavra aqui, Você recebe essa palavra aqui, Então que celebre a Deus, Com um aplauso bem forte, Aqui essa noite,